Os moradores de Caldas Novas estão impressionados com a ação da perita criminal Cátia Mendes Magalhães. Segundo a polícia, ela teria forjado um atentado para conseguir uma transferência e promoção na carreira. O desejo inicial dela era a transferência para a Nápoles. Não sendo possível só sair da chefia e sair do expediente, ela tinha passado para nós, que já se atendia, já ela ficava satisfeita com isso, até que pudesse haver a transferência. E a gente tinha essa perspectiva. O delegado regional de Caldas disse que tudo foi premeditado. As testemunhas que nós tivemos acesso foram ouvidas e que constam no inquérito policial. Elas disseram que lá em 15 de fevereiro foram instadas por essa perita para realizar essa ação. Então elas já vinham pensando nisso, pelo menos com essa antecedência. Cátia Magalhães está há 11 anos na polícia. Destes, 5 como perita criminal. Aqui na Polícia Técnico-Científica de Caldas Novas, Cátia trabalha há cerca de um ano e meio. Mas por causa desse comunicado falso de atentado, ela está afastada. E foi aberto um procedimento administrativo interno para apurar a conduta de Cátia. Que, dependendo do resultado, poderá até ser exonerada do cargo. Já mandamos instaurar o procedimento disciplinar. A tendência, logicamente nós vamos dar ampla defesa para ela, mas a tendência é caso tudo isso se confirme e ela ser demitida. Mas assim, essa motivação, eu, pessoalmente, eu penso que além dessa motivação que ela está alegando, pode ter outra pessoal, como por exemplo, querer aparecer. Hoje, infelizmente, muita gente dá muito mais valor para o virtual do que para o real. Então, não sei se ela não quis também supervalorizar a pessoa dela e a atuação dela dentro das forças policiais. E por isso, a armô forjou toda essa, me perdoe até o desabafo, essa palhaçada. A perita passou por um procedimento cirúrgico neste hospital da cidade. Neste vídeo, Cátia Magalhães agradece as mensagens recebidas. Gente, apesar do que aconteceu, eu estou bem. Estou bem em cima aqui, não pegou nada vital, não pegou nada que deixasse em risco. Estou fora de risco, estou estável, vou fazer mais alguns exames, mas estou bem, agradeço demais. Preocupação de todo mundo. Cátia Magalhães foi baleada na última quinta-feira, na saída da cidade de Caldas Novas. Inicialmente, ela alegou ter sido vítima de um ataque. Este homem foi uma das testemunhas. Chegou no local logo após o disparo. Segundo ele, a perita não aparentava ter sido vítima de um atentado. Ela continuou falando no telefone. Ela não estava, o que eu achei interessante, que ela não estava ligando para o corpo de bombeiro, nem para a polícia. Ela estava ligando para um amigo dela. A polícia também desconfiou da história. A perita foi ouvida duas vezes, desde o dia do suposto atentado. Na primeira oitiva, ela falou que foi vítima de um atentado e que não sabia por que teria sido vítima, não expôs muitos elementos. Isso também nos chamou a atenção, no sentido de não ter sido colaborativa com a polícia civil desde o início das investigações. E é claro que na segunda declaração, ela já estava ali confrontada com todas as provas que nós já tínhamos. E era inevitável que ela confessasse. Katia teria contado com a ajuda de um ex-servidor com quem ela trabalhou. Foi ele que efetuou o disparo. A arma utilizada, um revólver calibre .32, estava prendida no núcleo de polícia técnico-científica. E teria sido entregue ao atirador pela própria perita. Entregou para o atirador e forneceu a chave da sala. O atirador, que era uma pessoa que trabalhava dentro do mesmo ambiente do núcleo de perícia lá de Caldas Novas, então realizou os disparos, um disparo contra ela. Depois, no outro dia, ele foi lá e depositou a arma no mesmo lugar. Katia Magalhães e o atirador devem responder por vários crimes. O crime de peculato, por ela ter usado essa arma que estava à disposição dela em razão da sua função pública. Tem o crime de falsidade ideológica pela declaração que ela prestou inicialmente mentirosa. Tem o crime de falsa comunicação de crime, que é quando você comunica um crime que sabe que não aconteceu. E, é claro, por parte do atirador, nós temos também a tentativa de homicídio. E, é claro, por parte do atirador, nós temos também a tentativa de homicídio. E, é claro, por parte do atirador, nós temos também a tentativa de homicídio.